Olá, bem-vindo a nossa mensagem de encorajamento pão diário do dia. Hoje eu vou ler o texto de Karen Wick, com o título A Mesa do Rei, baseado no texto bíblico de 2 Samuel, capítulo 9, entre os versículos 6 e 13. Ele viverá, disse o veterinário, mas sua perna terá que ser amputada. O vira-latas, perdido que minha amiga levara, havia sido atropelado. — Você é a dona. Haveria uma pesada conta pela cirurgia, e o filhote precisaria de cuidados enquanto se recuperasse. — Agora sou, respondeu ela. Sua bondade deu àquele cão um futuro e um lar amoroso. Mephibozete se via como um cão morto, indigno de ajuda. Sendo aleijado de ambos os pés devido a um acidente, ele dependia dos outros para protegê-lo e sustentá-lo. Além disso, após a morte de seu avô, o rei Saul, ele provavelmente temia que Davi, o novo rei, ordenasse a morte de todos os inimigos e rivais ao trono, como era a prática da época. No entanto, por amor a seu amigo Jônatas, Davi garantiu que o filho dele, Mephibozete, estaria sempre seguro e cuidado como seu próprio filho. Igualmente, nós que éramos inimigos de Deus, marcados para a morte, fomos salvos por Jesus, e recebemos um lugar como ele no céu para sempre. Isso é o que significa participar do banquete no reino de Deus, que Lucas descreve em seu evangelho, em Lucas capítulo 14, versículo 15. Querido amigo, você tende a esquecer que Deus o protege e cuida de você? Como segundo Samuel capítulo 9, entre os versículos 6 e 13, pode encorajá-lo nesses momentos de dúvida? Pense nisso. Eu sou Clarice Fogaça e essa foi a nossa mensagem do dia. Música Música Música